O que é? Eu não quero passar a luz. Não, mas a gente fica aí, tipo, aqui é o tipo de cenário. Não, não fala o cenário. Tipo de cenário. Vai comer. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Vou puxar pra cá. Ficou melhor, né? Ficou melhor de jeito. Ficou melhor. Ficou melhor. Um sinto ali, sou mij. Vamos. Quintão é o tempo. Quem está aqui, cinco, exactos! Quintão é o tempo? Cor nada que é? Cê sai. Quintão é o tempo. Cê sai azangnas no dia, Quintão é o tempo! Boa noite, boa noite, nós estamos aqui arrumando o som, então quando for os oito horas em ponto a gente começa pedindo para vocês aproveitar esses dois minutinhos para convidar os amigos, para repreter esses chamados, para a gente conseguir um número bacana e de corações conectados nessa energia de amor. Dezoito horas em ponto a gente entra. Isso, o pessoal que está no meu Instagram aqui é o Júlio Gesso, a gente está avisando também que hoje é um dia especial, onde a gente tem todo esse mutilão pela luz no planeta, então hoje é especial, são vários horários que você vai ver esse tipo de live que dura mais ou menos entre 15 e 20 minutos e é muito importante que você que acompanha a gente consiga entender o intuito disso, que é realmente a gente focar em sintonizar a paz com o nosso planeta, independente de religião, então quem está assistindo, isso aqui não tem nenhum contexto religioso sim, fazer a transformação através do amor. Bom, boa noite, eu sou a Flora, sou Simone Bittencourt, estou aqui acompanhada de Júlio Bittencourt e Luciana Bittencourt para a gente trabalhar esse mutirão de luz, pelo planeta, nós iniciamos hoje às 9 horas da manhã, estamos fazendo de 3 em 3 horas, então essa agora é a penúltima e às 21 horas a gente vai encerrar. E eu começo pedindo desculpas pelo horário das 15 horas, quem acompanhou o som da minha voz realmente ficou bastante baixo, por isso agora providenciamos o microfone. Parece que está havendo algum problema técnico aqui, gente, só um minuto. Tem pessoas dizendo que o som está baixo, quem quiser dar um retorno para a gente, porque agora estou com o microfone, então vamos fazer uns ajustes aqui até o som ficar bom. Tudo certo? Agora ficou mais alto. Bom, nós costumamos, primeiro repetindo o que o Júlio falou agora há pouco, esse trabalho não tem nenhuma característica religiosa, nós falamos a linguagem do amor, que é universal, então quando nós falamos de Deus, cada um pode encaixá-lo dentro da própria concepção. Cada um tem uma ideia sobre Deus, um caminho particular que segue da tua religião, nós respeitamos e acolhemos todas as formas de expressão, porque o mais importante para nós é a linguagem do amor e essa é universal. E quando a gente fala em Deus, a gente sabe que Deus não é homem ou mulher, Deus é muito além de tudo isso, dessa distinção sexual, isso é coisa nossa do ser humano, do corpo humano, mas Deus está além. Então a gente diz que Deus é homem e mulher, Ele é Deus e deusa. Algumas culturas se dirigem a Deus como pai, o ocidente costuma chamar Deus de pai, e outras culturas chamam Deus de mãe, mãe divina. E então faz a forma como a gente se dirige a Ele. Mas hoje, especialmente nesse horário das 18 horas, nós vamos trabalhar a energia feminina de Deus. Nós vamos em busca do sagrado feminino, dessa mãe, dessa energia de acolhimento e proteção, que quando a gente fala mãe, a gente já associa. Na verdade, a energia feminina, Deus como feminino, são duas características que eu vejo muito fortes. Uma é essa energia de colo, o colo da mãe. E o outro é que a mulher, a mãe, é algo que traz muita força, muita garra. A gente costuma dizer que uma mãe, por mais cansada, por mais doente que ela própria esteja, se o filho necessita, ela tem uma força de se erguer e de fazer o que é necessário, que ninguém supera. De carregar um filho no colo, de ir à luta. A energia feminina tem essa garra, movida pelo amor. É diferente da energia de luta do masculino. São vibrações complementares e diferentes. Mas no feminino, essa força de luta é a força do amor, que é capaz de mover montanhas por aquele que ama. E eu entendo que essa é uma característica extremamente importante da gente desenvolver nesse momento, porque nós estamos sendo chamados para sermos suporte para um coletivo. Nesse momento de transição da Terra, em que a gente vê tanta dor, tanto desespero, tanta angústia, tem muita gente sofrendo e assim, caindo, sem conseguir se sustentar. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. E nós temos que nos colocar com tanto amor que possamos nos oferecer de suporte. Se a gente cair, que a gente levante logo. Onde a gente estiver, por mais fragilizado que a gente esteja, que a gente tenha tanto amor no coração, que a gente queira também cuidar do outro. E quem nos move para esse cuidar do outro é a energia da Mãe Divina. Então é isso que nós vamos focalizar nessa meditação agora. Essa força interna, essa tempra, essa garra do amor, para que todos nós... Quando o ano passado, quando começou a pandemia, eu transmiti 50 meditações ao vivo durante 50 dias, às 6 horas da manhã. E eu chamava o pessoal que acompanhava a meditação de Exército da Luz. Eu dizia, precisamos ficar em pé como um exército de luz para dar sustento a essa transição. E hoje, um ano depois, eu digo, precisamos ser exército ali, marinha, aeronáutica, precisamos ser todas as forças da luz possível. Então, todos aqueles que têm essa visão espiritual, que têm essa confiança em Deus, que têm essa fé inabalável, nós não podemos cair agora. Nós não podemos desistir, nos entregar a medo, a lamento, a depressão, a tristeza. Nós precisamos dar sustento. E quando estiver caindo, segura na mão do outro e fala, me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Mas precisamos ter um amor que nos mova para frente. Tá bom? Então vamos lá, encontra a tua posição, onde você não deixe nem braços, nem pernas cruzadas. Fecha os teus olhos, coluna ereta. E mais uma vez, nós vamos começar com a vibração do OM. O OM é o som, um som primordial. O som, a gente diz que é o som de Deus criando, que quando a gente silencia o mundo, a gente poderia ouvir o som do OM. Então nós vamos iniciar fazendo aqui o OM. E cada um na sua casa, vibra junto o OM. OM 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 Um pouco mais rápido. Até ir silenciando. E respirando suavemente, perceba a imensa energia de amor que te acolhe. Às vezes, na correria do dia a dia, não paramos para perceber o quanto somos amparados. O quanto essa energia da Mãe Divina nos abraça amorosamente e nos carrega no corpo. Então, nessa tarde, nesse dia de paz, respira sentindo esse acolhimento. Olha para o teu coração e reconhece nele uma docilidade. Uma voz suave, baixinha, que sussurra para você o tempo todo. Estou aqui. Esta presença, Mãe Divina, Energia Feminina de Deus, colo, proteção, amparo. Sente-se amparo, pacificando seus pensamentos, suas emoções. Se há dúvidas, se há medo, se há tristeza, entrega no colo da Mãe. E sente que tudo isso se desfaz. Como gota no oceano. Para canalizarmos essa energia para o todo, nós vamos começar chamando baixinho, Mãe Divina. Mãe, vai falando essas palavras com seu ritmo, com suavidade, despertando no teu coração essa presença da docividade. Mãe, Mãe Divina, vem. Vem, Mãe, deixa eu sentir tua presença, teu colo, teu amparo. Mãe, Mãe, Mãe de todos. Mãe do mais puro amor. Mãe que se manifestou como Maria, Mãe de Jesus. Que se manifesta nas culturas do Oriente, como Juan Ninh, a Mãe da Misericórdia. Como Lakshmi, como Rada, com tantos nomes. Mãe, Mãe, Mãe Divina. Enquanto teu coração vai se enchendo de doçura e de paz. Leva atenção aos seus pés. Teus pés pisam a terra. Chamamos a terra de Mãe Terra. E a terra traz a força da sustentação. De onde tudo brota. Onde a semente é capaz de romper a casca, atravessar o solo e se transformar em árvore. Terra, Mãe Terra. Terra, sustento, força, determinação, amparo. Sente essas duas energias da Mãe no teu coração, a docilidade, sob teus pés. A força, o sustento, a capacidade de se erguer e ir adiante a ajo que houver. Tem uma oração católica que diz, quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua. Essa força, essa energia do feminino que vem da terra, deixa ela subir pelos seus pés, pelas suas pernas. E no teu coração se encontrar com a docilidade e o colo da Mãe. Mãe que acolhe, Mãe que sustenta, Mãe que cura, que transforma. Mãe, a essas forças da Mãe, nós dirigimos o nosso apelo, o nosso olhar e entregamos a Mãe toda a humanidade. Todos os seres viventes. Este momento que atravessamos, essa grande transição planetária. todos os desafios, de vírus, de questões sociais, econômicas, de perdas. Mãe, Mãe Divina. Primeiro, nós vamos visualizar toda essa situação, a terra como um todo, as imagens que vemos no dia a dia. E vamos trazer tudo isso para o nosso coração. Inspira e traz para a Mãe, que mora no teu coração, o cenário atual. Traz a terra para o teu peito. Puxa o planeta para dentro de você. Mas quando essa terra entra, sente a força que vem de baixo. Essa energia de Mãe, de batalha, de força, de transformação e deixa ela vir para o teu peito. E é tanta energia de força e docilidade. Que essa terra é banhada em luz no seu coração e é transformada em paz, em cura, em misericórdia, em luz. Puxa pela inspiração. Traz no peito. Mãe, eu coloco no teu seio todos os que sofrem. Eu coloco no teu seio todo o planeta. Mãe divina, Mãe terra, Mãe da transformação. E ao expirar, sente que você exala luz. Que pela expiração, a energia da Mãe divina se espalha pelo planeta. Curando, transformando, manifestando o amor de Deus. Mãe divina, Pai divino, Mãe, Pai, Deus e deusa. Força suprema além de qualquer rótulo. Inspiramos a terra, trazemos para teu seio e ao expirarmos, reconhecemos uma terra transformada em luz. Luz, luz e luz. Vamos juntos. Inspira. Traz o planeta no peito. Deixa a energia transformar. Expira. Visualiza sobre a terra milhares de pessoas em pé, iluminadas, com o coração brilhando, com os braços abertos, prontas para acolher. Para sermos todos canais dessa energia maior. Mãe divina, não permita que eu caia no meio do caminho. Me dá força, me herbe. Me põe em pé para realizar a vontade de Deus para mim. Me põe em pé pelo outro. Me põe em pé para que eu acolha meu irmão. Me põe em pé para que eu manifeste a tua vontade sobre a terra. Mãe divina, enche meu coração de docilidade, para que eu possa espalhar para todos que se aproximem de mim o teu colo, a tua suavidade, a tua proteção. Faz de mim teu canal, Mãe divina. Transforma a terra neste momento. Faz de todos nós, desse grupo imenso que se espalha pelos quatro cantos do planeta. Faz de mim teu instrumento, Mãe. Cura para o planeta. Cura para o planeta. Cura para o planeta. Assim como a música se radia a partir dos instrumentos, Sinta a si mesmo como um instrumento de amor e de força. Exército de luz, batalha do amor. E juntos, nós vamos envolver um grupo muito especial de pessoas agora, que são todos aqueles que trabalham na área da saúde, que são guiados pela força da Mãe divina, que vem cuidando e acolhendo nos hospitais. Desde os médicos até o motorista da ambulância, o pessoal da limpeza, da portaria do hospital, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, fonodiólogos, todos, 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 todos. Vamos inspirar e vamos trazer toda essa energia da área da saúde para o nosso coração. Colocar no colo da Mãe. E respirar, fortalecimento, garra, energia renovada. Puxa lá do centro da Terra, energia telúrica, sobe pelas pernas, expande do peito. Encontra com a facilidade da Mãe e acolhe todas as equipes de saúde que neste momento trabalham sobre a Terra. Se você conhece alguém em especial, vem na tua mente a imagem de um médico, de um técnico, de um porteiro, do que for, relacionado à saúde, usa essa pessoa como canal para todos os outros. Visualiza, abençoa, coloca no teu coração. Mãe, cuida, protege, ampara, renova as forças. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Eu vou fazer silêncio um pouquinho, vou deixar a sua música, enquanto a música vai tocando. Deixa as palmas das suas mãos abertas, em atitude de acolhimento. E deixa a tua mente ir se lembrando de quantas pessoas você puder agarrar da saúde. E para todas elas, a força da Mãe e a docilidade do colo divino. Mãe, cuida, protege, ampara, renova as forças. Mãe, cuida, protege, ampara, renova as forças. Sussurra no coração, bem divina, mãe divina. Sussurra no coração, bem divina. Sussurra no coração, bem divina. Num cantinho especial. E nos comprometemos a fazer parte desse exército de amor, sempre prontos para acolher, para exceder a mão, para ser suporte. Mãe divina, pai divino, faz de nós teu instrumento. Que o nosso coração seja sempre fonte de acolhimento, que sejamos sempre em pé e prontos para servir, de braços abertos, com os olhos brilhando, com fé no coração, com a certeza de que em Deus somos todos um, somos todos dois. Então, para encerrar, vibraremos o OM, três vezes apenas, só que bem alto. Então, prepara teu coração. O OM, três vezes apenas, só que bem. Que assim possamos seguir, com o coração iluminado, as pernas fortes. Amor, amor e amor, harmoniosa vida de Deus, ilumina o universo e no mundo reina a paz. Amor, amor e amor, harmoniosa vida de Deus, ilumina o universo e no mundo reina a paz. Assim seja. Namastê. Muito obrigada, gente. Estaremos de novo aqui às 21 horas. Lembra de deixar nos comentários para mim a cidade onde você está. Se inscrever lá o nome da cidade, para a gente poder sentir o quanto nós conseguimos alcançar de pessoas e aonde conseguimos chegar com esse trabalho. Tá bom? Até às 21 horas. Muito obrigada. Namastê. Namastê.